Olá a você, aquele abraço tá no ar o programa Vale Esportivo aqui na Vale TV, obrigado pela audiência, hoje vamos trazer informações do mercado da bola, Rafael Sobbs deixa o cruzeiro, tem também o noticiário do Botafogo com Atlético Mineiro, Goiás contrata a lateral peruana que esteve na Copa do Mundo, vamos falar do Goianesa Esporte Clube, Azulão do Vale traz aí mais um reforço, Meia Rodrigo chega ao Goianesa Esporte Clube, Rodrigo Alves vem para reforçar o Goianesa Esporte Clube, tudo isso e muito mais aqui no programa Vale Esportivo que tá no ar. A Jales Machado é uma empresa que sempre investe em tecnologia e inovação para melhorias dos seus processos, Somos a primeira empresa no Brasil a implantar o projeto TIM 4G no campo em parceria com a operadora TIM celular, essa tecnologia permite que os apontamentos manuais sejam feitos através de celular usando um aplicativo móvel desenvolvido pela nossa equipe de TI, em ações como essa estamos transformando a empresa digitalmente, no total são 650 smartphones distribuídos aos operadores no campo, com internet os computadores de bordo das máquinas agrícolas e também enviem informações online do campo para o escritório. Isso é importante porque possibilita que a empresa melhore a comunicação com o campo e tenha dados e informações confiáveis para a tomada de decisão. Esse projeto também beneficia a comunidade, pois a cidade de Goianesa também passa a ter a cobertura 4G da TIM. Quero aqui desejar um feliz ano novo a todos os pacientes, ao Goianeseste, aos goianos, que esse ano de 2019 seja um ano de muita realização, muita saúde, muita saúde e paz. Acredito que nessas três bases, o ser humano tendo acesso a uma saúde humanizada, tendo um ano próspero, isso ajuda muito. Então quero aqui deixar meu feliz 2019 a todos os goianesienses e a todos os goianos e principalmente aos meus pacientes, que eu adoro e trato de coração. Muito obrigado a todos e feliz 2019! Quero desejar a toda a população de Santa Rita e região um feliz Natal, um próximo ano novo, que tenha muita paz, felicidade e muita prosperidade para o ano que vem. Peço a vocês tudo de bom, toda paz, amor, esperança e Deus no coração. Olá amigos da Vale TV, todos que estão nos assistindo. Eu, Rosa Stekelberg, em nome da Farmácia Naturalis, queremos desejar a todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros e amigos, um feliz Natal e um ano novo, com muitas realizações, de grande sucesso para todos, de superação e de paz e alegria com todas as famílias. Um grande abraço a todos! Obrigada! Dezembro é um mês de confraternizarmos, um mês de estarmos juntos. Por isso o escritório Aparecido Costa de Valcacia deseja a você e a sua família um feliz Natal e um próspero ano novo. Que em 2019 nós possamos estar cada vez mais juntos, para que nós possamos construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Feliz Natal e feliz 2019! Quero aproveitar e deixar a todos os amigos de UENESI, desse momento tão especial que nós comemoramos aí o nascimento de Cristo, que cada um também recomeça uma nova vida com o Espírito de Jesus no coração, com amor, com determinação e principalmente, Eu entendo que o Natal é o sentimento de família. Ame a sua família, porque se você fizer isso, você será amado. Muito obrigado! Desejar a todos vocês, a todos e a todas, que o Natal continue significando para nós momentos de muita paz, de muita alegria, de uma convivência mais feliz e mais agradável, E que nós possamos fazer de nossas vidas um constante servir as pessoas com as quais nós convivemos. E que esse ambiente, e que esses votos formulados, realmente se estendam a todo o próximo ano que está batendo a nossa porta. E que o nosso povo, que o povo brasileiro, possa viver momentos melhores, Diferentemente daqueles que têm vivido recentemente. Que nós possamos encontrar paz, que nós possamos encontrar momentos de alegria, de convivência pacífica, Moments em que a gente entenda que viver é servir. E quanto mais a gente serve, melhor a gente vive. Um abraço a todos e a todas. Olá, meus queridos amigos de Goiânésia. Nesta oportunidade eu quero desejar a todos um Feliz Natal. E que Deus possa estar presente em cada família, Para que possamos comemorar a vida com muita paz, com muito amor, fraternidade e também muitas esperanças. E que o ano novo de 2019 chegue repleto de vitórias, de conquistas, Para que possamos mais uma vez celebrar a vida. Um abraço a todos e um fraternal abraço. Desejo que o seu Natal seja brilhante, de alegria, iluminado de amor, paz e harmonia. Feliz Natal! Somos vantipleitando novos aos meus clientes e amigos. De volta aqui no programa Vale Esportivo. Daqui a pouco a gente vai trazer a Central do Mercado, né? Muita coisa boa aí pra você. Mas vamos falar do Goianésia Esporte Clube Azulão do Vale. Azulão que voltou aos treinamentos após a folga de Natal. E as novidades no Goianésia Esporte Clube. Jogador que foi titular no Gol Puskas volta ao Goianésia Esporte Clube. Põe na tela a volta dos treinos do Goianésia. O Goianésia Esporte Clube voltou aos treinamentos após a folga de Natal. Jogadores treinaram nessa quarta-feira. E quem está de volta ao Goianésia Esporte Clube é o lateral Léo Carvalho. Jogador experiente. Teve boas passagens pelo Azulão do Vale. Ele participou do gol histórico do Goianésia. Do Endel Lira que ganhou o gol Puskas. E ele chega pra ser titular na lateral esquerda. É, o Léo Carvalho, ele teve boas passagens pelo Goianésia. É um lateral que gosta muito de apoiar. Um lateral que vai no fundo com uma certa facilidade. Às vezes tem uma deficiência na marcação, mas não chega a complicar a sua equipe. E ele chega pra ser titular no Azulão do Vale. E o Azulão apresentou ontem mais um reforço no setor de meio campo. Põe na tela, vamos ver quem é. Goianésia contratou o Meia Rodrigo Alves, 24 anos, que defendeu o Bragantino no Campeonato Brasileiro da Série C. O atleta assinou o contrato com o Azulão do Vale até o final do Goianão. Rodrigo Henrique Oliveira Alves tem passagens por clubes de Goiás. Além do Iporá, atuou no Vila Nova, Aparecidense, Goianésia, Novo Horizonte e Grêmio Anápolis. Goianésia acerta então com o Meia Rodrigo Alves. É, o Rodrigo Alves, ele teve uma passagem rápida no Goianésia, só que ele era muito jovem. Ele tinha 20 anos de idade naquela época, parece, 20 a 21 anos. E quase não teve chance. De lá pra cá ele deu uma rodagem, mas ele veio se filmar mesmo no futebol goiano. Esse ano, jogando pelo Iporá. Fez um belo de um campeonato, se destacou no Iporá no comando do Everton Goiano. Foi um dos principais jogadores do Iporá. Tanto é que foi transado, uma transação para o Vila Nova. E agora ele disputou o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Bragantino. E ele chega também pra brigar com o Ilha, com os Loves, que se apresenta no começo de janeiro. Então, esse jogador é bom de bola, muito habilidoso, bate bem na bola e chega para, quem sabe, ser titular da camisa 10 do Goianésia Esporte Clube. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o Goiás e também com o Rafael Sobis. Ele pode pintar no Goiás, pode pintar lá no Rio de Janeiro. É um ótimo jogador que ontem encerrou o seu vínculo com o Clube do Cruzeiro. Se inscreva no canal. Condomínio Meridian Conquiste o melhor da vida Fone 3353 2751 Escola Luiz César de Sequeira Melo Nossa escola faz mais pelo seu filho Tornando um líder de si mesmo Atendendo colaboradores e toda a comunidade Matrículas abertas Rua 35, número 600 Bairro Primavera 1 Fone 3353 2005 Com mais de 20 anos de história A Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia Contamos com profissionais altamente preparados E os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência Desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante Sua saúde Estamos na Avenida Goiás 330 Setor Central Fale conosco pelo 3353 3066 A Faculdade Fael sabe que a sua vida pode mudar assim Em poucos segundos Pesquise já na internet Mudar de vida agora E descubra Fael, é tempo de ganhar tempo Quer um plano de assistência que cuide de você e da sua família? Conte com a divina luz Aqui você encontra planos de assistência completos que te amparam em todas as horas Descontos especiais nas principais clínicas médicas e odontológicas Hospitais, laboratórios, farmácias, entre outros Sempre pensando no seu bem-estar e da sua família Entre em contato e saiba mais Avenida Goiás Sul, número 1637 Informações pelo 3353 1468 ou 3353 3082 WhatsApp 98559 9956 O médico ortopedista e traumatologista Dr. Machado Atende de segunda a sexta-feira no Hospital Santa Luzia em Goianésia Atendendo casos clínicos, ortopédicos e emergenciais no geral Agende já sua consulta no Hospital Santa Luzia com o Dr. Machado Ligando no telefone 3353 1121 De volta aqui no programa Vale Esportivo Na sua Vale TV Brasil Obrigado pela audiência Um abraço para o Hugo na cidade de Realma Ele que é o diretor de futebol na cidade de Realma Já está preparando, né? Põe na tela para a gente aí O futebol Da bola pesada Nós teremos o 35º Campeonato Municipal de Futsal da cidade de Realma 2019 Na qual a premiação será R$ 8 mil Terá início dia 14 de janeiro com a arbitragem da Federação Goiânia de Futebol Vai ser na quadra municipal de Realma a partir das 19h Que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Realma A organização do Departamento de Esportes da Prefeitura de Realma Tem com certeza uma premiação de R$ 8 mil Times fortes que estarão disputando essa competição na cidade de Realma Por isso então que a gente faz um convite para você acompanhar o Vale Esportivo Que nós estaremos dando uma total cobertura nessa competição Coloca na tela para a gente o Goiás Esporte Clube Goiás que acertou a contratação do lateral esquerdo da seleção peruana de futebol Ele esteve na Copa do Mundo O Dralco era o titular O Dralco joga no Flamengo Era o titular da posição e ele foi reserva na Copa do Mundo Então ele vem para somar e para brigar pela lateral esquerda No Goiás Esporte Clube O Verdão trazendo Nilson Loyola Lateral esquerdo da seleção peruana Vamos trazer agora a central do mercado Nós temos várias novidades Rafael Sobbs se desliga do Cruzeiro E está livre no mercado Será que vem para o Goiás? Será que o Goiás tem condições de pagar o alto salário desse jogador? Põe na tela as últimas informações do futebol brasileiro E quem está no mercado é o atacante Rafael Sobbs Ele que destacou aí no Internacional Sendo campeão na Taça Libertadores pelo Inter Teve grandes passagens também pelo Fluminense Campeão brasileiro no Fluminense E também foi campeão na Copa do Brasil pela equipe do Cruzeiro Só que ele não foi muito bem aproveitado no Cruzeiro esse ano não Ficou a maioria das vezes no banco de reservas E o Rafael Sobbs vem aí para o mercado O Goiás pode contratar esse jogador Só que está esbarrando na questão do valor do salário do jogador E ainda na central do mercado Quem pode deixar o Atlético Mineiro galo É o Chará, o colombiano que veio aí Bastante caro, quase 20 milhões de reais Junto ao Júnior Barranquilha O Atlético Mineiro está atrasado com as parcelas E lá na Colômbia dá como certa a volta desse jogador Para o Júnior Barranquilha Ele que custou caro para o Atlético Mineiro Pode voltar ao futebol colombiano Para o Júnior Barranquilha O Chará que veste a camisa hoje do Atlético Mineiro E o Igor Zagueiro pode trocar o Botafogo pelo Atlético Mineiro Jogador que já tem um bom tempo lá no Botafogo O Botafogo passa por uma crise interminável Difícil a situação do fogão E o Igor Rabelo pode respirar novos ares Já que o Hever do Flamengo também foi para a equipe do Galo Mineiro E ele pode fazer dupla então com o Hever no futebol mineiro Então são essas informações do mercado da bola Aqui no programa Vale Esportivo Então são essas informações a nível nacional A nível de Goiás A nível de Goianésia Aqui no programa Vale Esportivo Goianésia treina hoje à tarde Lá no estádio Valdeir José de Oliveira Treino físico, técnico Comandado pelo professor Edson Júnior Goianésia vai fazer o amistoso Dia 5 e depois dia 12 mais outro amistoso São com os times de Brasília Contra o Gama e o Brasiliense A estreia do Azulão do Vale Será no estádio Antônio Ascioli Lá em Goiânia contra o Atlético Às 10 horas da manhã Jogo esse que a FGF TV vai transmitir A gente vai estar em parceria novamente com a FGF TV O jogo está marcado para as 10 horas E eu já te faço convite então Para acompanhar na FGF TV E também na Vale TV Brasil A gente entra em parceria com a FGF TV De novo para trazer as informações do Goianésia No dia a dia e também do Campeonato Goiano Tá certo? Um abraço para vocês A gente volta amanhã No último programa de 2018 Nós estamos terminando o ano E amanhã a gente fecha o ano de 2018 Com chave de ouro Com mais informações para vocês Do futebol, do esporte Um abraço Fiquem todos com Deus Doutora Estela Cristina Wilson Fisioterapeuta e instrutora de yoga Especialista em fisioterapia pélvica e em acupuntura No tratamento de dores Enxaqueca Depressão Hérnia de disco Distúrbios de ATM e auriculoterapia Agende um horário pelo telefone Meia dois Nove Oito cinco zero meia Sete oito dois nove Atendimento também em domicílio Seja bem-vindo ao Cicobi Cooper Cred São trinta e cinco anos oferecendo o melhor para o goianesiense Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber Quatro terminais de autoatendimento E profissionais capacitados Sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas Prezando sempre por transparência Profissionalismo Oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados Mais que um modelo de negócio O cooperativismo é um modo de vida É uma escolha Faça-nos uma visita E conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi Cooper Cred Cicobi Cooper Cred Cicobi Cooper Cred